Salve, mitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Hoje a gente trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Saga, jogos mortais, história dos filmes, cronologia e mais parte 1. Então bora assistir aqui juntos naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem as reações. Então não vamos perder tempo porque esse vídeo aqui é longo, tá bom? Então só eu peço pra vocês deixarem aí o seu like pra poder me ajudar no canal. É claro, se você puder se inscrever vai ser muito bom, né? Se inscreve, deixa o like, ativa o sininho, né? E aquela parada toda. E se você é novo ou novo no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia! Reiteza poderosa, Black Shark está aqui pra vocês beijarem à vontade. Continuem aí sentadinhos me dando visualizações. E vocês já sabem o esquema do canal. Vai nadar com o tubarão? Vem brincar comigo, vem! E eu já vou adiantar pra vocês que eu não vi todos os filmes aqui dos Jogos Mortais. Eu não lembro se eu vi até o 2, não. Eu acho que eu vi até o 3 ou o 4, enfim, eu não lembro agora. Bom, vamos assistir juntos, tá? Então é isso. Sem enrolações e demora, bora pro que interessa direto pro react. É claro, depois da vinheta. Valeu! Olá, pessoas! Eu sou o Miguel. E eu sou o Léo. E esse é o canal PeeWee. Meus amigos, preparem as armadilhas das vossas casas. Peguem seus bonequinhos amaldiçoados, porque tá começando aqui no PeeWee a saga Jogos Mortais. Lembre-se, se você quer participar da próxima votação pra ver qual saga vai ter aqui no canal PeeWee, você tem que ir lá no arroba, canal PeeWee, no Instagram pra poder votar. Se liga! E antes de você assistir esse vídeo, a gente já vai pedir pra você deixar o seu like aqui. E depois, caso você não curta, é só voltar e tirar. Vai que você fica com uma divina moral. E não deixar o like, o diga-se a bola e te pega. Aí não, né? Aí é não, violão. Pouco tempo após se informarem na escola de cinema da Austrália, dois jovens, o James Wan e o Leif Wendel, tinham um plano de fazer um filme. Só que eles não tinham dinheiro, não tinha ninguém pra financiar. Então eles falaram, vou tirar dinheiro do próprio bolso pra fazer esse filme. O maluco é brabo. Só que esse filme, velho, não pode custar muito caro. Então tem que ser numa locação só e tem que ter poucos atores. Mesmo com todo esse planejamento, faltou grana e esses caras se obrigaram a pegar 5 mil doletas do bolso do Leif Wendel e produzir um curta chamado Sol pra tentar encontrar algum investidor. Eles passaram muito tempo na Austrália, rodando o país em busca de alguém que acreditasse e investisse naquele projeto. Infelizmente, eles não encontraram e acabaram se obrigando a ir pra Los Angeles. E pra lá, os caras foram com um maço de roteiros e uma porrada de DVDs gravados e conseguiram chamar a atenção da Twisted Pictures, que cedeu pouco mais de 1 milhão de dólares pra que eles transformassem aquele curta em um filme chamado Sol. Ou, como ficou conhecido aqui no Brasil... Jogos Mortais. Tem um nome bem melhor. Muito melhor. É verdade. Muita coisa. Sol. Oxi. Lançado em 2004, dirigido por James Wan e roteirizado... Esse filme é tenebroso. Jogos Mortais acompanha o drama do fotógrafo Adam e do cirurgião-oncologista Lawrence Gordon, que em um belo dia, acordam em um banheiro fétido e imundo, sem saber como eles foram parar lá ou o que estão fazendo nesse lugar sinistro. O que eles sabem, velho, é que no bolso deles tem uma fitinha cassete. E lá no meio do chão, lá meio parramado, dividindo os dois, tem um corpo, velho, cheio de sangue. E numa das mãos desse corpo tem um revólver e na outra tem um tocador de fita. Com muito esforço, o Adam consegue pegar esse tocador de fita, pega a fita dele, coloca lá dentro e começa a ouvir. E o Aldi começa a falar que esse Adam é um cara desprezível, que passou a vida inteira dele fotografando outras pessoas pra ganhar um dinheirinho. E agora ele tá fadado a ver a própria morte dele como uma punição por ter ficado vigiando as pessoas. Agora o feitiço voltou contra o feiticeiro. A fita do Adam pode até parecer tensa, mas a do doutor Gordon é muito pior, tretosa. Coloca ele numa situação tenebrosa, que é a seguinte, a filha e a esposa do doutor Gordon foram sequestradas. E agora, ou ele mata o Adam, ou então elas duas morrerão e ele vai ficar naquele banheiro apodrecendo. E assim começam os jogos. Não, sabe uma coisa que me deixou impressionado? Foi esse cara que tá no chão aí, ficar esse tempo todo do filme deitado. Tudo bem que deve ter ali a mágica da edição, ele deve ter levantado algumas vezes e tal, mas ele tá exatamente no mesmo lugar, tá ligado? O filme todo. Mano, caraca. E é deitado no chão mesmo ali, brabo ali, duro, né? Não é uma caminha ali confortávelzinha não. O cara deve ter que ficar todo doído. Eu ficaria. Vamos lá. O início do Jogos Mortais te prende, velho. Porque tu tá lá jogado naquele banheiro junto com ele, sem saber quem são esses personagens e por que que eles estão ali. E daí você começa a descobrir os segredos juntos com ele. Cara, é uma loucura. É muito instigante. É difícil começar a assistir Jogos Mortais e parar. É verdade. Você realmente quer saber quem são os personagens, por que que eles estão ali, quem é que tá tramando tudo isso. São várias questões e você precisa de respostas. Jogos Mortais ainda utilizam uma subtrama pra lá de bacanuda que deixa a gente com mais vontade de saber o que que tá rolando. É o seguinte, ó. É verdade. Uma caneta do Dr. Gordon foi encontrada na cena de um crime promovido por um maníaco conhecido como Jigsaw. Um cara doentio que coloca suas vítimas em jogos bizarros, dos quais até então apenas uma pessoa havia saído viva. Amanda Young. E gravem bem esse nome, por que essa mulher vai ser muito importante nessa saga. Uhum. Cara. Mano. O Dr. Gordon acaba se transformando no... Ai, cara. Mano, na moral. Dá uma agonia ver essas cenas, mano. Dá uma agonia do... Caramba, olha que é um filme antigo, mano. São poucos filmes que me fazem me sentir assim, mas caraca, deixa eu contar. Respeita por causa dessa caneta, velho. Então ele começa a ser investigado por dois detetives. O Tep e o Sinho. Foram esses dois carinhas que encontraram, velho. O QG do Jigsaw. E, velho, virou uma investigação envolvente. E não só uma investigação, como uma perseguição. Porque o Jigsaw começa a fugir, velho. E tu fica na ponta da cadeira pra descobrir o que vai acontecer. Meu Deus do céu. Essa investigação é muito treta, velho. Porque eles chegam lá, e daí tá lá o Jigsaw no chão, imobilizado por um policial. E o outro tentando salvar um cara que tá participando de um jogo mortal. Porque tá vindo um bagulho que vai matar ele, um parafuso. Só que, velho. Meu, esse Jigsaw é velho, mas é malaco. Porque ele pega, vira e dá uma facada no pescoço do policial, velho. Nossa, imitação de Black Shark. O Jigsaw é atacado. E ele, cara, ele precisa ir atrás do Jigsaw. Porque ele começou a fugir, ele começou a correr dali. Então se inicia uma perseguição muito louca. E o Singh começa a desviar de armadilhas. Até que ele cai numa armadilha e morre. Brawl. Mano. Mesmo depois da facada no pescoço, o Keb sobrevive, velho. Só que isso não matou ele, mas acabou com a sanidade dele. Porque agora ele tá determinado a encontrar o Jigsaw. Ele começa a colar tudo no quarto dele, velho. Ele fica maluco atrás desse maníaco. E ele ainda suspeita que o Dr. Gordon tem envolvimento nessa treta. Jogos Mortais começa deixando várias dúvidas na nossa cabeça. E essa subtrama policial é muito legal. Porque ela também nos dá algumas respostas. É graças a essa investigação que a gente conhece melhor o Jigsaw. Que a gente passa a temer ele. E começa a entender que esses caras que estão lá no banheiro... Cara, eles estão numa situação que é muito treta. Fudeu de vez! E essa drama policial também é boa. Porque daí a gente sai um pouquinho do banheiro, velho. Porque se fosse só no banheiro o filme inteiro, ia acabar ficando um pouco maçante. É verdade. A gente conhece um pouco mais sobre esse universo das armadilhas. E a gente percebe que esses jogos realmente são mortais. Enquanto a gente acompanhou essa investigação policial que aconteceu lá no passado, o Adam e o Dr. Gordon continuavam presos no banheiro e encontravam duas serras. E rapaz... Simples, né? Muito simples. E foi então que eles perceberam que as serras não estavam ali pra eles cortarem as correntes. E sim, os próprios pés. Ai, cara. Só de imaginar. Ah, tá. Entendi. E esses dois percebem que vão ter que jogar o jogo pra tentar sair de lá, velho. É Big Brother, tá todo mundo olhando. Então vamos jogar o jogo. Então eles começam a procurar... Já pensou se a moda pega, mano, é fazer um Big Brother desse tipo aí? É esse ou é assistir, mano? Esse ou é... Não, eu vou parar de falar isso que senão vai dar ruim. Vai que a Polícia Federal bate aí. Eu vou ter que mostrar Black Sharp aí pra eles poderem ir embora. Então eu não quero mostrar o meu poder, né? Então é, né? Vamos ficar quietos. Pra várias pistas, encontra um celular. O Gordon consegue falar com a família dele, velho. E fica mais desesperado ainda. Eles até tem um plano, velho, de fingir que o Adam morreu. Porque o Adam tinha que morrer pra ele poder sair de lá. Então ele finge que o cigarro foi envenenado. Ele finge que fumou. E daí ele faz a pior atuação do mundo pra fingir que morreu. Ai, ai. Merda é essa? Que porra é essa? Ai, ai, ai. Pouco a pouco esses homens são abalados por esse jogo doentio. Até que chega um momento em que o Dr. Gordon se desespera. Que ele precisa falar com a família dele. Ele já não alcança mais o celular. O tempo tá passando. E eles vão ficar ali pra sempre se ele não fizer algo. Ferrolha. É então que ele pega aquela serra. E põe a serra. Ai, essa cena... Ai... Se fosse com a Black Shacken ser mais rápida e menos indolor. É... Pega o revólver da mão do cidadão e dá um tiro no Adam. Com a esperança de que dessa maneira, matando o Adam, ele consiga sair dali. Mas... É tudo em vão. Sim, rapaz. Porque o DGV Tep, ele tava dando uma olhadinha na casa do Gordon. Ele tava desconfiado do Gordon. Então ele achou, bom, esse cara tá envolvido em treta. E daí ele percebe uma estrela movimentação. Ele vai lá investigar a casa dos Gordon e descobre que a família foi sequestrada por um tal de Zep. Um cara que trabalhava com o Gordon lá no hospital. E agora é um ajudante do Jigsaw. O Tep é valente, cara. Porque ele consegue salvar a família do Gordon. Só que no meio desse salvamento dá uma treta. O Zep dá um tiro nele e ele acaba morrendo. Dessa vez de morte e morrida. Agora foi morridaço mesmo. E aqui a gente percebe uma característica muito importante de Jogos Mortais. O primeiro. E não só do primeiro, mas de toda a saga, velho. Que é essa edição frenética. É um monte de take. Vários cortes com efeito sonoro. E aí, cara, é muito frenético. Tu vai envolvendo. E daí ele descobre uma coisa. Vai cortando flashback. Tu fica muito confuso, velho. Uma cena de poucos segundos pode ter vários takes. A montagem, ela é... Muita adrenalina. E aqui no primeiro filme ela funciona muito bem. Porque o James Wan tem um talento narrativo. que aqui ele já tava despontando. Porém, em algumas continuações, como a gente vai ver... De continuação, já nunca dá bom, né, mano? Atacou meu labirinto. Após matar o policial, o Zep volta pra aquele banheiro onde estão os dois caras, velho. E daí ele fala assim... Fala, sabe o que que é, velho? É que as tuas seis horas acabaram. E agora, velho, não ajuda a te matar o Adam, porque acabou teu tempo. Eu vou ter que te matar. É assim que o jogo funciona. Nossa. Só que quem surpreende ele, velho? O Adam. Ele não morreu, não. Ele pega e ataca o Zep e começa a bater na cabeça dele com vários golpes. E assim o mata. Ai. Com o Zep morto, o Dr. Gordon sai se arrastando dali e promete trazer ajuda. E o Adam, que acaba ficando preso, aproveita aquele tempo pra vasculhar o corpo do Zep. E é aí que ele encontra uma fita cassete. E, meu amigo, quando a gente ouve essa fita, a gente entende que o Zep não é um ajudante do Jigsaw. Ele, na verdade, é a vítima de um outro jogo. Que precisava fazer tudo aquilo pra sobreviver. Porque ele tava sendo envenenado. E só se ele sequestrasse e matasse aquelas pessoas, ele receberia o antídoto pro veneno. E quando essa fita termina, velho, a gente vê lá no fundinho da cena, uma cabecinha se levantando. E essa cabecinha, velho, é de John Kramer. O verdadeiro Jigsaw. Aquele cara que tava jogado o tempo inteiro no chão daquele banheiro. Chega de sangue. Não tava com coisa nenhuma. Aquilo era só uma maquiagem, velho. E ele tava fingindo o tempo inteiro com um remedinho feito pra ele dormir. E, cara, quando ele levanta, aquela trilha começa a aumentar. E a gente fala, cara, a cabeça da gente explode assim. Não faz sentido. E o filme termina com o John Kramer saindo da sala, fechando a porta e declarando pro Adam. Fim de jogo. Mano, imagina tu ficar aí. Meu... Com o Adam gritando que não, maluco. Como é que tu vai dormir depois no final desse? Não tem como, cara. Esse final fica na nossa cabeça pra sempre. E ele contribuiu muito pra Jogos Mortais ser um sucesso. Meu... Um sucesso incrível de bilheteria. Um filme que custou 1 milhão e 200 mil reais e faturou mais de 104 milhões de dólares. Caraca! Por mais ter sido um sucesso estrondoso de bilheteria, as críticas foram mistas. Alguns realmente gostaram do filme e concordaram com o que a gente falou de ser bom o final e tudo mais. Mas outros falaram que é só um terror pornográfico. Esse bagulho de pegar e fazer tortura, sangue, tripa voando. Esse bagulho de focar muito na violência. Chocar, né? É chocar, pra ver se o filme vende. Cara, eu não concordo com essas críticas, não. O mundo também não concorda com essas críticas. Não é à toa que Jogos Mortais é lembrado até hoje por ter nos apresentado um jogo muito cativante. Com vítimas interessantes, os dois personagens, tanto o Adam quanto o Gordon, eram muito legais. E tudo isso ainda vinha acompanhado de uma série de fatores muito memoráveis. Como o boneco Billy. O próprio Jigsaw, que mesmo aparecendo um pouquinho, quando ele aparece, a nossa cabeça está assim, ó. E ainda temos várias frases de efeito muito memoráveis. E uma trilha sonora, meu amigo. Puts, velho. Uma trilha sonora aparece. Tananã, 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 tananã. Meu Deus do céu. Esse filme ainda foi muito importante pra definir o terror dos anos 2000. Ele se tornou uma referência pra muitos filmes que vieram a partir dali. E desde Bruxa de Blair, a gente não via um filme de terror tão influente quanto Jogos Mortais. Esse Bruxa de Blair, eu tentei gostar dele, não gostei não. Se foi tão influente assim e fez dinheiro pra caramba, velho, é óbvio que teria uma continuação, né? Com certeza. Mas elas foram boas? Vamos ver. Ih, rapaz. O sucesso de Jogos Mortais fez com que o James Wan ficasse muito famoso em Hollywood. E daí falaram assim, mano, esse cara é bom, ele pode dirigir outras coisas. Então ele não voltou pra dirigir a continuação de Jogos Mortais. Ele só ficou na produção. E enquanto o James Wan tentava alçar novos voos, um cidadão chamado Darren Lynn Bozeman tentava achar alguém pra financiar o roteiro de um filme dele chamado The Desperate. Só que a grande treta é que ele não encontrava nenhum interessado, porque esse roteiro era muito parecido com a história de Jogos Mortais. Mas, cara, olha que cidadão, olha que rabudo. Um pessoal envolvido na produção do primeiro Jogos Mortais chegou até esse roteiro, chegou até essa produção. E aí eles falaram assim, hum, cara, eu acho que isso aqui se a gente fizer um bem bolado... E aí eles chamaram o Lithuano, revisaram aquele roteiro, deram algumas adaptadas e assim The Desperate se tornou Jogos Mortais 2. Só o 2. Ó, vamos ver. Lançado em 2005, um ano, velho, após o primeiro Jogos Mortais, Jogos Mortais 2 era dirigido e escrito por esse... Nem sei quantos jogos de mortais tem, cara. Só que também era bem escrito pelo próprio Lithuano. Então, velho, o filme já tinha... Era fazer parte desse universo, era bem escrito e também tinha a produção do James Wan. Então, acho que dá pra confiar, né? Acho que sim. Não sei. Talvez... O filme se apresenta a Detetive Carey e o Detetive Matthews, que estão investigando um caso de um informante que foi pego nesse jogo do Jigsaw. Cara, só que esse jogo aqui, velho, o filme já começa com ele. E é um jogo tretoso, porque ele começa com uma armadilha chamada Death Mask, a Máscara da Morte. E, velho, ele tem que arrancar um bagulho que tá enfiado dentro do olho dele. A chavezinha da armadilha tá dentro do olho dele. E se ele não conseguir arrancar, a armadilha fecha e ele morre. E a chave tá atrás do olho direito dele. O que é muito pior do que se estivesse atrás do olho esquerdo. É tipo mão, Death Room, canhoto. Exatamente. Obviamente ele não consegue e a gente recebe uma morte pra lá de sangrante. Não, 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 não. Bum! Ai. Analisando essa armadilha, os detetives localizam uma fábrica onde encontram o Ligsaw, promovendo mais um dos seus jogos doentios, cara. Vários monitores estão acompanhando oito pessoas presas em uma casa e lentamente sendo envenenadas. Em duas horas, todas elas vão morrer. E entre essas vítimas estão o Daniel O filho do detetive Matthews E a Amanda Young Aquela mina que a gente falou lá no filme Pera aí, de novela? Calma aí que a gente já vai entender Ela já não bastou fugir de um, tem que cair em outro É uma azarada Eu sou burro, né? O Digsaw, velho, é um cara manipulador E ele chega pro policial e fala assim Mano, você daqui comigo, vamos conversar E o policial é todo esquentadinho, ele não quer conversar Ele quer salvar o filho dele, pô Ele fala, mano, para de fazer essa merda, eu quero lá salvar o meu filho Mas o Digsaw fala, não, mano, fica de boa Tu vai conversar comigo aqui pra entender Por que esse jogo tá acontecendo contigo Você nunca cuidou da sua família, você nunca deu amor pro seu filho Agora você vai observar ele sofrer lá E você só tem que esperar Essa conversa entre os dois Expande bastante o que a gente sabe sobre o John Kramer É aqui, por exemplo, que a gente entende Que o apelido Digsaw, ou quebra-cabeça Numa tradução literal, foi dado pela polícia Que percebeu que ele sempre deixava Ele arrancava um pedacinho de carne E das vítimas no formato de uma pecinha De um jogo de quebra-cabeça Mas isso, na verdade, não era pra dizer que ele é muito genial Ou que ele bola grandes jogos Nada disso Era só pra afirmar Que aquelas vítimas, cara Faltava alguma coisa naquelas pessoas E por isso elas estavam envolvidas nesse jogo Nossa, qual é ético? Também descobriu que o John Kramer Não faz as armadilhas pra se vingar do mundo Porque ele tem... Não lembrava disso Na verdade, depois que ele descobriu o câncer Ele foi lá com o Gordon, se consultou E o cara falou, mano, teu câncer tá treta Ele falou assim, vou me matar Então ele pega o carro dele Se atira de um penhasco E ele percebe que ele meio que renasceu E esse renascimento fez com que ele encarasse o mundo de outra forma E agora ele faz esses jogos pra testar a humanidade Enquanto isso, as oito vítimas estão na casa da casa, velho E elas começam a passar por vários testes Pra descobrir se elas vão conseguir sair de lá ou não Elas descobrem que tem aquele gás passando no corpo delas E se elas vão tomar uma seringuinha, velho Elas vão morrer Então elas tem duas horas pra sair da casa E daí começa a acontecer todo tipo de treta, velho Tem uma mina Tem uma mina que ela vê uma caixa de vidro Dentro da caixa de vidro tem uma seringa Ela tem que enfiar a mão na seringa Pra pegar a seringa Só que quando ela enfia a mão Ela percebe que tinham várias lâminas Ela enfia a primeira uma mão E daí ela fala assim Não, minha mão tá presa O que eu faço? Bota a outra Pra tentar ajudar a outra Ó Que genial Ai, ai, ai Mano Como você é burro Esse tipo de armadilha faz a gente condicionar a inteligência dos personagens Isso é uma coisa que incomoda um pouquinho aqui em Jogos Mortais 2 Tem essa mocinha que enfia as duas mãos numa armadilha Que ela claramente poderia se salvar se tivesse botado apenas uma mão Tem um cidadão que entra numa caldeira crematória E daí, velho, começa a pegar fogo lá dentro E eles tentam salvar ele E os caras não percebem que tinha uma portinha lá atrás Daí eles ficam batendo da porta da frente Não acontece nada Daí quando o cara tá morrendo Eles descobrem que tem a portinha lá atrás Já era Muito obrigado Felizmente esse filme ainda conta com algumas anadilhas legais Como aquela que a gente viu no início do filme E também uma outra Em que um traficante chamado Xavier Precisa Xavier Esse Xavier É o personagem mais babaca que eu já vi na história de um filme Merda Eles fazem o cara ser completamente odiável Porra Tão odiável que quando ele chega no jogo dele Que é o seguinte Ele precisa entrar numa espécie de piscina de seringas Pra poder pegar uma chave e obter um antídoto Mas cara, esse cidadão ele é tão estereotipado Ele é tão odiado que ele não entra na piscina Então ele arremessa a Amanda lá Pra que ela procure a chave pra ele Essa armadilha é muito, muito legal E dói no cara, velho Porque ela começa devagarinho Vai pegando as seringas nela E daí ela percebe Mano, deixa eu pegar isso aqui E ela começa a jogar aquilo tudo Começa a prender tudo nela Entre tantas armadilhas O Xavier descobre que o segredo Os antídotos que estão presos em um cofre Está aqui ó Na nuca de cada uma dessas pessoas Cada um deles tem um número ali atrás E esses números juntos Formam a combinação do cofre Então ele começa a caçar as pessoas E no fim das contas Restam apenas ele O Xavier Babacão O Daniel e a Amanda E aí que a treta fica Ah, fica sinistra Tretoso Caralho Primeiro filme Caralho E quando o Xavier está prestes a matar os dois Ele se dá conta Que ele não tem como saber O número da nuca dele Porque ela fala assim E aí Quem que valeu teu número agora? Não, não, não Como você vai conseguir E aí sabe o que ele faz? Ele pega uma faca Faz um corte perfeito Cara Um quadradinho Perfeito Aqui na nuca Para poder ver o número dele Só que aí Ele acaba cambaleando Porque afinal de contas Ele cortou um pedaço da própria carne É morto Pelo Daniel E assim O garoto e a Amanda Ficam abraçados ali Naquele banheiro Aguardando socorro Mano E lembra daquele lance Que a gente falou No primeiro filme Que a edição é frenética Fica cortando tudo Nesse filme aqui Eu não tenho dúvida Que o diretor e o editor Usaram muita cocaína Porque tá frenético Caraca Se passaram Enquanto isso O Dick's Sol Tá tendo uma conversa Com o Dirty Matthews E daí o Dick's Sol Começa a falar assim Mano O teu passado como policial Não é bom Porque tu incriminava uma galera Quando tu queria prender alguém Tu ia lá e implantava provas E daí cara Ele começa a perder a paciência Começa a ficar nervoso Fala Cadê meu filho? Ele fala Mano Tenha paciência Calma Vai dar tudo certo E ele fica irritado E começa a dar uma porradona Começa a socar muito Cara Ele destrói O John Kramer na porrada E ele obriga O John Kramer A levar ele até aquela casa Apesar do cara avisar pra ele Meu Fica sentado Que vai dar tudo certo Não Ele faz o cara levar ele até a casa O detetive Matthews Invade a casa Pra buscar o seu filho E a Amanda E ele chega Até aquele banheiro Só que sabe qual é o problema? Quando ele chega lá Não tem ninguém Subiu Porque aqueles vídeos Que eles estavam assistindo Eram apenas gravações Tudo aquilo já tinha acontecido Não era ao vivo Cara E aí quando ele tá no banheiro E se encerra o tempo Velho Abre um cofrezinho Lá no QG do John Kramer E o filho dele tava lá Naquela mesma sala Que o pai dele O tempo inteiro Era só ele ter esperado Que o filho dele Ia voltar pros braços do pai Mas ele preferiu Ir até aquele maldito banheiro E quando ele chega lá É encontrado pela Amanda Young Com uma máscara de porco E é aprisionado Exatamente como o Gordon E o Adam Foram no primeiro filme E é então Que ele descobre Por meio de uma fita Que todo esse jogo Cara Isso aí foi tudo promovido Pela Amanda E ele foi o escolhido Porque ele incriminou ela Cara Ela é uma discípula Do Jigsaw E esse Eu não lembrava disso Essa parte eu esqueci E ela mandou bem né Pô Arrasou no jogo Cara Jogão Um dos melhores Big Brothers Que já foi transmitido Cara Que loucura Eu gosto disso Porque o primeiro filme Tem o plot twist Do cara tá no chão O tempo inteiro E o segundo filme Também tem o plot twist Que eu não vou mentir Eu não percebi Eu não percebi Que era a gravação Eu podia pagar de portão Eu também não Eu também não Eu sabia o tempo inteiro Que era a gravação Mas não velho Quando ele fala Eu vou Caramba Era uma gravação E daí me pega de jeito Esse post twist E aí você começa A se questionar Será que a fazenda Será que o Big Brother Eles realmente são ao vivo Faz sentido É verdade Quer dizer Às vezes não Tá vendo tudo uma gravação Manipulara pelo Pedro Bial Que na verdade é o Diggs 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 Caraca E não só repetir Como a filmorou Porque ele custou Só 4 milhões de dólares E rendeu mais de 145 milhões Olha quanta grana Só que dessa vez A crítica não foi tão bondosa não Eles criticaram Bastante as técnicas E falaram que ele não Foi tão bom E esse lance da violência Que eles falaram no primeiro Aqui foi maior ainda Porque falaram que esse filme É só violência É só agora E os caras querem vender Tortura Mas muito mais criticado Do que isso Foram as atuações E alguns personagens Aqui de Jogos Mortais 2 Que como a gente já falou Eles cara Eles fazem algumas escolhas Que são muito burras E são bastante questionáveis Às vezes a gente sai um pouco Da trama Porque a gente não consegue Comprar a ideia De que aquele cidadão É tão não pensante A ponto de fazer aquilo Ou por exemplo Tão maldoso Que nem o Xavier Eu sei que tem gente Que é maldosa no mundo Eu sei que a gente faz Coisa errada Mas cara No filme Ele é o maior escroto Que você viu Na história da vida É tão exagerado Que incomoda Mas pra nossa sorte Isso não estraga A experiência de Jogos Mortais 2 Que conta com O Tobin Bell Como o John Kramer Aparecendo muito mais Do que no primeiro filme Porque lá ele ficava Deitado o tempo inteiro E aqui ele fala muito E é muito bom A gente começa A construir um personagem Na nossa cabeça Um vilão Que se torna cada vez Mais assustador Ele é enigmático Isso é bem legal As armadilhas Desse filme Também são bastante memoráveis Várias delas São algumas das melhores De toda a saga Caraca Só que tem outro filme Que fez armadilhas Muito boas também E sabe qual filme é? Não Jogos Mortais 3 Que a gente vai ver Na parte 2 dessa saga Ah Quero mandar um salve E um abraço Para todos esses mitos Que estão aparecendo no canal Eles estão no clube de membros E estão me ajudando Mais diretamente Seja você também Um membro deste canal E tenha acesso A vídeos antecipados E muito mais Tamo junto os mitos Um forte abraço E um salve Do Agente Negão Valeu É isso mitos Esse daí foi o canal do Huey Trazendo Jogos Mortais A primeira parte Eu gostei pra caramba De relembrar esses dois primeiros Filmes de Jogos Mortais Realmente são filmes aí Que me deixaram Como é que eu posso dizer Na época Com medo de dormir Com medo de andar No escuro Sozinho E ser sequestrado Para participar Desse Big Brother Macabro Mas eu gostei As motos subindo agora Enfim Quando é meu filho Que já está dormindo Agora é moto Daqui a pouco O cara vai descer Acelerando A mil É porque tem que acelerar Tem que acelerar Tem que acelerar Para descer A ladeira Então é isso Cara são filmes Que me deixaram bem Assim Pensativo Ao mesmo tempo Com medo Geralmente Isso não acontece comigo Quando eu assisto Um filme de terror É bem raro assim São poucos filmes Que me fizeram Ficar dessa forma E esse daí Foi um deles E mano É um filme Realmente muito bom Eu não lembro Se eu vi o 3 Eu vou ver na próxima parte Os últimos Eu sei que eu não vi Eu quero não sei Na verdade Eu não sei quantas partes são Na verdade Na real não sei Mas esses daí Com certeza são os que eu assisti Mano Eu gostei demais Até o segundo também Que teve muita burrice E muita apelação A violência e tal Mas eu particularmente Achei muito maneiro Eu achei muito legal O filme assim como o primeiro Então é isso Eu vou ficando por aqui Eu espero que vocês tenham Curtido esse vídeo O link desse vídeo Estará na descrição Para vocês ir lá Deixar like Para os caras também Que eles merecem Deixem nos comentários Também outros vídeos Que vocês querem que eu assistam Com vocês Sejam deles ou de outros canais Se bem que do deles Eu estou fazendo enquete Mas deixa em outros canais Para a gente poder assistir juntos Beleza? Então é isso Muito obrigado a todos Se cuidem Até a próxima E valeu E valeu